E aí galera, beleza? Hoje eu vou ensinar aqui para vocês como que vocês vão usar a plataforma da Clear. Qual Clear? Profit Trader da Clear. Como que funciona? Você já criou o seu cadastro na Clear, você já depositou o dinheiro, porém você não sabe como operar. E agora eu vou começar a fazer esse vídeo justamente para ensinar dessa parte. A primeira coisa que você vai fazer, você vai clicar aqui do lado direito em cima, no número da sua conta da Clear. Quando você clicar aqui, você vai em plataformas. Clicou em plataformas, aguarde as plataformas carregar. E aqui você vai ver todas as plataformas que a Clear te oferece. A Trade Pro por R$90 por mês, essa outra por R$19 por mês. O SmartBot, que é o bot, é gratuito, mas você paga o bot. E aqui tem outras plataformas. A que eu uso e que eu recomendo é a Profit Trade da Clear. Por R$9,90 por mês, se você quiser se renova automático. Você coloca sua assinatura eletrônica aqui e coloca para ativar ou renovar, ok? A minha aqui eu não coloco, porque eu que faço a minha renovação. Beleza, feito isso, isso você já tem que ter o depósito na conta aqui. Então assim, ou seja, você já deve ter feito um depósito de no mínimo R$10,00. Senão você não consegue fazer isso. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai receber um e-mail da Nelógica com esses dizeres aqui, informações de acesso. Eles vão te passar um e-mail com o link para você fazer download da plataforma. Você vai instalar a plataforma e nesse próprio e-mail aqui, claramente, que eu não vou mostrar, eles vão te dar o acesso. O que é o acesso? O acesso é o seu login e senha na plataforma, que não é o mesmo da Clear, ok? A Clear é a corretora. Lá você tem um acesso, um usuário e uma senha. Para você acessar a plataforma, que é da Nelógica, eles que vão te passar esse acesso. Então você já tem a conta da Clear, você já comprou a plataforma e a Profit. E a Profit vai te mandar seu login e sua senha para você acessar, beleza? Até aqui, você tendo já instalado, agora a gente vai no aplicativo. Vocês vão abrir o aplicativo exatamente como aqui, tá agora, ok? Claro que eles vão estar diferentes. Aqui eu ativei o Replay, como vocês podem ver, a bolsa está funcionando aqui em cima. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Exatamente como vai funcionar. Quando vocês abrem ele, ele fica exatamente como está a minha tela. Vai ter um pouco de informações a mais, mas até aí a gente tira, não tem problema também. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte, vocês vão clicar aqui, ó. Aqui é a conta real, ok? Ó, a sua conta real e embaixo é a sua conta de simulador. Para você que está começando, você vai usar a sua conta de simulador. Você não vai entrar já com dinheiro real. O que é feito? Aqui você vai colocar a tua senha de acesso da plataforma que chegou no e-mail, ok? Digitou a senha de acesso, meteu o Enter, você está conectado. O que a gente vai fazer agora? A gente precisa criar uma estratégia de ganho e perca, tá bom? O que é a estratégia de ganho e perca? É o quanto que a gente vai, quer ganhar no dia para perder. Então eu vou usar aqui 100 pontos para perca e 200, ou 100 pontos para ganho e 200 pontos para perca. O que é isso? É a estratégia básica de 2 por 1. Eu quero ganhar 100% do meu contrato, porém eu tenho que estar em risco o dobro, porque é assim que vai. Um por um, se você é muito estopado o tempo todo, ok? Então a gente vai aqui, clica nesse botão mais. Aqui é o nosso gain, como eu falei. Então eu vou usar 20 e o loss 40, que é os tics. Aqui, quantidade é a quantidade de contrato. O que isso significa? Quantos contratos eu quero operar? Cada contrato, ele equivale a R$22, certo? Então você tem que ter R$22,00 lá no mínimo, para se operar um contrato, que é o fundo que eles pedem. Feito isso, a gente tem a opção comprar a mercado ou vender a mercado. O que são essas opções? Comprar a mercado significa que eu acredito que aqui o mercado vai subir. Vender a mercado significa que nesse momento o mercado vai descer. Com as análises que eu ensinei para vocês, ok? Não é a qualquer momento que a gente clica. Mas aqui eu vou dar um exemplo, eu vou clicar vender a mercado. Vejam o que acontece. Ele fez o sinal. Se o mercado subir aqui em cima, compra stop 1. Significa que se ele subir aqui, eu vou perder 2 contratos. Ou seja, eu perco R$44,00. Se o mercado bater aqui embaixo, aonde está o meu ponto, eu ganho R$22,00, ok? Não sei quanto tempo vai demorar para acontecer isso. Mas vamos dizer aqui, ou ele vai subir, ele tentou subir, eu fiquei negativo. E agora estou ficando quase no zero a zero. O que eu quero dizer para vocês com isso daqui? O mercado funciona exatamente assim. Não é na hora que você clica que você vai ganhar. Não, não é assim que funciona, ok? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que com o 2x1, eu estou bem posicionado. Se eu estivesse no 1x1, eu já teria perdido. Vocês entendem? Então, assim, por isso que a gente fica no 2x1, justamente para a gente não tomar o stop e a operação continuar. Então, assim, vamos deixar rolar R$22,00. Se eu estivesse no 1x1, eu teria perdido já os R$22,00. Então, eu tenho que subir o meu risco para me buscar uma pontuação, ok? O que vai acontecer? Aqui embaixo é o tempo que a vela acaba. A próxima vela falta 1 minuto e 24 para começar a próxima. Então, a gente está aqui na análise. Vamos dizer que eu fui um chute para cima ou para baixo. Não importa, porque aqui a ideia é mostrar apenas como que funciona o stop win e o stop loss. E é um contrato apenas. Então, quando bater aqui, eu vou ganhar R$22,00. Se bater lá em cima, vocês vão ver que aqui em cima vai ficar menos R$44,00. Beleza? Como que eu sei? E qual que é? E a operação está, ó, menos R$32,00. Ou seja, se tivesse com apenas R$1,00. Ó, executou a minha ordem. O que significa? Que o meu contrato acabou, porque bateu lá em cima. Vamos de novo vender. Opa! Entrou com um pouco mais de contrato. Não tem problema. Não tinha visto aqui que tinha 3. O que eu quero dizer aqui para vocês? Vocês viram que quando bate é que a gente realmente perdeu? Não tem problema. A ideia aqui não é mostrar que ganha ou que perde. Mas sim como que funciona as ordens por contrato. Como que funciona mandar a ordem para o mercado. Ó, eu estou aqui, ó, positivo. Eu vou zerar. Se eu zerar, ó, beleza, eu saí. Estou com R$7,00 no lucro. Vou vender de novo. O que que acontece? De novo, meu alvo está lá em cima. Meu stop loss está lá em cima. Meu alvo está aqui embaixo. Eu posso arrastar isso aqui, ó, o tempo todo. Não tem problema. O que que acontece? Que eu estou acreditando que o mercado vai descer tantos pontos assim. Quanto mais ele descer, mais eu vou lucrar. Beleza? Conseguiram entender aqui? Então assim, você pode sair da operação a qualquer momento. Basta clicar em zerar ou cancelar ordens se vocês estão numa... Colocar ordens para você comprar em determinados pontos. Mas basta vocês fazerem assim, ó. Como vocês podem ver aqui do lado, ó. Eu já cheguei a 100 pontos. Ou seja, já era para mim ter fechado essa ordem. Porque lembra que a meta inicial é só 100 pontos que a gente precisa? A gente não quer buscar muitos pontos. Por que que não quer buscar? Porque muitas vezes ele bate em 100, 110 e volta. Então assim, é melhor vocês ganharem 100 no começo do que perder. Beleza? Se tiver dúvida, podem me perguntar lá no WhatsApp. Para quem é só aqui do canal, se tiver dúvida, pode perguntar aqui. Eu respondo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que é muito fácil usar somente a plataforma aqui. As ferramentas básicas para fazer a operação. Leitura, tudo isso daí eu vou explicar no outro vídeo. Como que a gente adiciona a linha. Como que a gente faz tudo. Aqui eu só quero que vocês aprendam a dar entrada e sair do mercado. Beleza? Valeu, um abraço. Até o próximo vídeo aí.